Jailbreaker Super Game Pega na primeira Em pé, sempre em pé Isso aqui é uma espécie de Pac-Man, só que um pouco mais rápido Quando o quadradinho aparecer no meio, quer dizer que você consegue comer as bolinhas Perdi, reiniciar, vamos lá Olha lá, apareceu Tentar completar a tela, no final aparece uma escovinha de dente que escorre o dentinho Quase acabando a tela Caralho Pronto Quase